Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Hoje eu quero falar de uma questão de um tecilho nordestino que era feito de cabaça. É interessante que o conhecimento dessas questões que eu tenho vem do sertão do Ceará. Então eu sei que no Brasil, em algumas regiões, chama-se isso aqui de porongo, mas eu chamo de cabaça. E é uma espécie diferente, porque tem aquela que aqui em cima tem outro formato, que o pessoal faz também a cuia do chimarrão. Mas essa aqui é uma cabaça que o sertanejo abre e a gente vai abrir aqui para fazer cuia. Também sei que... Passou um ônibus aqui. Eu também sei que tem outros frutos semelhantes, que o pessoal chama de cuia, mas no sertão do Ceará a gente chama cuia quando abre-se a cabaça. Depois eu vou fazer outro vídeo mostrando a cabaça que tem outro formato para vocês. Mas no caso a gente vai abrir essa daqui para fazer duas cuias para usar como utensílio. Porque no sertão, o sertão que eu conheço, ou pelo menos existia há 30 anos atrás, havia uma escassez nas famílias mais pobres, até nas mais abastadas, de tecnologias de plástico, de alumínio. Então isso aqui era uma... fazia-se disso aqui uma vasilha para alimentar os animais, tirar uma água, pegar uma farinha. Então a gente vai abrir aqui, tudo bem? Então o primeiro passo é ver o melhor ângulo, o melhor lado, né? Que ela tem algumas... ela não é totalmente simétrica, como acho que nada na natureza, né? Então você tem que pegar o melhor ângulo porque você vai abri-la ao meio. Então eu já fiz uma marcação prévia aqui. Então a gente vai abrir nesse sentido. Então eu vou abrir... Agora está passando o avião. Hoje a questão está movimentada aqui, né? Então eu vou abrir nesse sentido. Então devagar para manter aqui a... A questão de força. Então gente, ela é bem resistente. Então eu vou dar pausa no vídeo para que não fique muito longo e não alcance vocês, tá bom? Então gente, depois de uns 10 minutos eu consegui abrir. E aqui ela tem as suas sementes, né? Então normalmente a polpa onde as sementes vêm envolvidas, ela vem mais uniforme. Essa talvez pela idade, ela já está toda triturada. Então eu vou tirar essas sementes. Eu quero fazer novas mudas. E agora eu vou limpar o que dá para limpar aqui. Mas normalmente a gente deixa de molho na água para que essa polpa solte inteiramente. Na tentativa de fazer uniforme as duas cuias, eu acabei... Não sei se dá para ver aqui. Eu acabei invadindo um pouco essa. Eu vou tentar tirar isso aqui com a serra e a lixa. Para que eu não perca nenhuma das minhas cuias, tá bom? Então eu vou tentar limpar isso aqui agora. E tirar essa imperfeição. Então eu vou tirar isso aqui com a serra e eu vou tirar isso aqui com a serra e eu vou tirar isso aqui com a serra. Então eu vou tirar isso aqui com a serra e eu vou tirar isso aqui com a serra. Então, com a lixa eu consegui aproveitar essa minha cuia aqui. não ficou 100% mas dá pra eu utilizar então agora eu vou lavar tirar um pouco da polpa que ainda está aqui na nossa cuia coloquei água aqui e como a eu acho que essa cabaça tem muito tem muito tempo depois de seca a polpa está saindo com facilidade, eu acho que não vai ser necessário deixar de molho na água eu acho que o nosso uso provisório ela está soltando a polpa sem necessidade de ficar de molho vou continuar aqui a limpeza e mostro o resultado final pra vocês gente, está aqui o resultado final eu estou satisfeito com o resultado não vou precisar colocar na água ficaram algumas partes ainda da polpa mas isso aqui a medida que a gente vai utilizando ela vai vai saindo então pro meu uso está boa sim essa aqui está ficou mais preta com mais com mais essa coloração e essa ficou um pouco mais clara eu vou encerrar o vídeo por aqui depois eu mostro pra vocês que eu estou com a ideia até de usar como como prato pra se alimentar lá na nossa cabana em Walden ainda o sertanejo gostava de fazer também furar aqui a gente chamava o espeto um objeto manual e colocar um cordãozinho pra pendurá-la na parede quando a gente estiver lá em Walden eu quero fazer isso no nosso fogão a lenha não vou fazer aqui na cidade quero fazer no nosso fogão a lenha se você não viu ainda esse canal vou deixar o card aqui em cima pra que você veja a beleza que foi o nosso fogão a lenha e vou deixar por aqui vou utilizando aqui pra ela ir limpando quando eu estiver em Walden fazendo a utilização ou a nossa marcação eu faço outro vídeo pra vocês abraço, obrigado viver com mim viver ao máximo vivo Walden